Parece que, enfim, os corintianos podem respirar aliviados. Shake fica. Depois de afirmar na semana passada que o Vasco queria contar com ele, começar a novela até que seu empresário teve que se meter e afirmar que o atacante continuaria no timão, Emerson encerrou outra novela. Uma proposta milionária. O Al Saad do Catar chegou a oferecer 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 2 milhões e 800 mil reais para contar com o jogador durante 10 meses. Mas tanto dinheiro não vai tirar Shake do Parque São Jorge. Ele fica para a alegria dos corintianos.